Música Oi gente, estou aqui para gravar para vocês um tour pelo hotel que estou hospedado aqui em Lisboa Vou mostrar para vocês tudo, 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 tudo Localidade, o nome, enfim Aí eu pensei assim, pô, vou tirar as roupas, né, para gravar Só que eu vou gravar por cima, não vou gravar detalhes Vou fazer um rodeio aqui pelo quarto, só para vocês verem Música Nós não tivemos nenhum problema com o hotel Só no primeiro dia que o Wi-Fi não estava pegando E a gente teve que lutar contra eles para o Wi-Fi pegar Mas graças a Deus tudo se resolveu Bom, para começar estou hospedado no quarto 805 E vocês já podem ver uma baguncinha ali, né Chegando aqui, tem uma coisa que eu descobri em vários vlogs Que na Europa a luz acende por fora E olha, tem um banheirinho Gente, banheira Daqui a pouco eu vou aparecer ali Eu para vocês com a mesma roupa do passeio Estou indo agora lá embaixo gravar A fachada do hotel Gente, olha isso Botei uma touca porque está frio pra caramba Venho aqui no banheiro do hotel, aqui na recepção Para avisar que eu vou gravar bem disfarçadamente Porque eu não esperava que a recepção estivesse tão cheia Então não vou falar nada Enfim, vem, tá bom? Vamos lá passear pelo hotel Aqui eu estou saindo do banheiro Aqui tem uns telefonezinhos para ligar para o quarto Nas ruas de Lisboa Gente, que frio da peste Vou mostrar para vocês a fachada do hotel Sana Rex Hotel Aqui em Lisboa Então gente, é isso Mais ou menos isso Agora eu vou pegar um elevador E estou subindo Vamos lá para... A moça ficou me olhando É isso gente Esse foi um tour bem rapidinho pelo hotel Tá bom? Porque como vocês viram A recepção estava cheia O hotel Sana Rex Ele fica na rua Castilho Próximo ao Parque Eduardo VII Então é isso Assim eu encerro esse mini tour Pelo hotel, né? E o quarto aqui Se inscreva no canal Curta, compartilhe E se você vier a Portugal Pode ficar nesse hotel Que é bem de boa E aí E aí E aí E aí Obrigado.